Oi pessoal, eu sou Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, de o nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! No programa de hoje, teremos mais uma conversa sobre cadeias produtivas, desta vez para discutir o tema da legislação em direitos humanos e como as empresas podem ser responsabilizadas pelos erros que cometem. Para isso, convidamos Júlia Melo Neiva, da Conectas, uma das mais importantes organizações de direitos humanos do Brasil. Obrigado, Júlia, por estar conosco hoje. Lembrando que o nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo, no YouTube ou em outras plataformas, onde você também encontra o material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Júlia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Marcel. Super prazer estar aqui com vocês hoje. Júlia, o convite pra você falar hoje é sobre o tema da legislação e o que afeta as cadeias produtivas. Porque a gente tem um bloco nessa plataforma de informação que justamente trata desse conceito de cadeias produtivas. A gente fez uma entrevista recente sobre isso também. A importância de você olhar para todos os elos de uma cadeia, da fazenda ao setor financeiro. E o tema que você trabalha na Conectas tem a ver, se conecta com esse tema na medida em que a gente discute as responsabilidades de cada elo nesta cadeia. Então eu queria que você fizesse uma análise disso que eu falei agora. Legislação, marcos legais, cadeia produtiva. Onde é que a gente está hoje aqui no Brasil? Qual a importância de a gente colocar esse tema no debate público? Perfeito, Marcel. Uma pergunta muito importante para a gente discutir hoje a responsabilização das empresas por violações de direitos humanos que ocorrem nas suas cadeias. Hoje, no cenário do Brasil, é difícil a gente conseguir fazer isso. A gente responsabilizar uma empresa matriz, digamos assim, pelo que ocorre na cadeia toda dela de produção. Então, as violações que ocorrem nessa cadeia geralmente acontecem também nos nossos países. Muitas vezes são empresas transnacionais operando de países como países europeus ou países ou nos Estados Unidos, principalmente as empresas para as quais o nosso país vende produtos ou commodities. E é muito difícil hoje com o que a gente tem no Brasil de legislação, por exemplo, trabalhista, a gente conseguir responsabilizar essas empresas por algo que acontece aqui, por exemplo, de uma empresa que vende um fornecedor, por exemplo. E crimes, outros tipos de violações de direitos humanos como as ambientais, então também são muito difíceis da gente muitas vezes comprovar que houve um nexo causal, de fato, entre essa empresa que é, por exemplo, a Matriz e as outras empresas que estão nessa cadeia produtiva. E aí a gente não consegue, então, mostrar a responsabilidade dessas empresas que são as mais fortes, as mais poderosas dessa cadeia. Isso coloca um entrave realmente no Brasil para esses tipos de violações de direitos, direitos socioambientais e trabalhistas, e que são o que a gente chama dos direitos humanos. A gente tem algumas legislações em Brasil que são boas, mas elas são insuficientes para a cadeia inteira. É isso que é um dos problemas que a gente encontra hoje, que a gente não consegue... Por exemplo, a gente tinha uma legislação até 2017, 16, que tratava, por exemplo, da terceirização, por exemplo. Então, essa é uma legislação que a gente tinha, que era muito boa. Claro. E com essa mudança na legislação, hoje se tornou mais difícil, por exemplo, a gente responsabilizar uma empresa Matriz pelos processos de terceirização. Então, é uma lacuna que a gente tem hoje na nossa legislação. Também temos muita dificuldade de responsabilizar atores do setor financeiro ou do setor... É, do setor financeiro, a gente pode dizer. Tanto bancos de desenvolvimento, quanto realmente acionistas, por violações que podem ocorrer decorrente das atividades que eles financiaram. Então, hoje no Brasil, isso não é possível. A gente responsabilizar essas instituições. Não existe um mecanismo eficiente para isso. É muito... não há. Você citou a questão da legislação trabalhista, né? Agora, essa questão do setor financeiro, né? A dificuldade de conectar o setor financeiro com a cadeia. Porque parece que muitas vezes, quando a gente expõe o problema de uma cadeia, você acaba pressionando a empresa a tomar alguma atitude, mas pela questão da reputação, né? Da reputação da marca, da reputação da própria empresa, se ela for uma empresa de capital aberto. Então, ela tem que responder, né? Perante seus acionistas. Mas, quando a gente vai olhar outros níveis, né? Da legislação relacionados à questão criminal, né? Aí é muito raro, realmente, né? Mesmo em casos muito graves, né? Grandes tragédias, como o caso de Brumadinho e Mariana, essa responsabilização não acontece, né, Júlia? Ela não só não acontece, como quando a gente consegue que se comprove o nexo causal, que se comprove realmente a responsabilidade de uma empresa, ela não é implementada, né? Então, por exemplo, no caso das empresas mineradoras, realmente as multas ambientais, por exemplo, ainda não foram pagas. E essa é uma realidade, não é uma realidade única das empresas mineradoras. Então, em relação a crimes ambientais cometidos por empresas, salvo engano, os dados até o ano passado, era que menos de 5% das multas por esses crimes são pagas no nosso país. Então, quando não é o problema de haver uma lacuna de governança e de legislação, há um problema realmente na implementação dessas decisões, né? No acompanhamento dessas decisões. Então, de fato, elas acabam ficando sem serem cumpridas. Claro. E a responsabilidade, os casos, por exemplo, das mineradoras, assim, estão parados os processos criminais, né? Então, muitas vezes, esses processos, por outras razões, que não são também a lacuna, nem lacuna de governança, nem lacuna de legislação, esses processos ficam realmente parados. E muitas vezes os prazos se extinguem sem que tenha havido a responsabilização de atores ou de pessoas por esses crimes ligados às operações das empresas no Brasil. Então, de fato, é bem difícil a gente ter a responsabilização por violações de direitos humanos, né? O mesmo a gente pode dizer para o trabalho escravo, né? A gente não tem condenações de empresas por violações de trabalho escravo, né? A gente tem de pessoas, né? Tem a lista suja, que ainda continua operando, suspende por dois anos e tudo mais, mas a gente não consegue ter essa responsabilização da empresa, né? De fato. Então, acho que a gente... Isso, mas isso você atribui a uma lacuna na legislação ou um problema muito brasileiro, né? Que é a falta de cumprimento da legislação. Aos dois. Então, tem um fator que também atrapalha e que a gente tem entendido que é um entrave, sim, que é o problema da falta de transparência dessas empresas, né? Então, dessas grandes empresas brasileiras. Isso realmente tem sido um entrave para a responsabilização. E o outro problema que eu disse aqui anteriormente que é a implementação, realmente, das legislações que nós temos. O monitoramento dessas legislações. A gente não tem a capacidade institucional de fazer esse monitoramento de forma adequada, de forma, inclusive, a prevenir novas violações, né? Então, acho que são essas duas. De um lado, a lacuna. E de outro lado, de fato, o monitoramento e seguimento dessa legislação. E se for pensar numa agenda para o Brasil, né? Onde que a gente precisa avançar nessa questão da legislação, né? O que que vem aí? O que que vocês da Conectas? O que você particularmente tem pensado, né? Para onde a gente tem que caminhar? Considerando que a gente vive, claro, num período das trevas aqui no país. Sim. Eu acho que mesmo considerando que a gente vive nesse momento de trevas e de muitos desafios, né? Em que a nossa, realmente, a nossa democracia está em risco. E principalmente para aqueles que são os mais frágeis, os mais atingidos por esse tipo de relação assimétrica, né? Que a gente tem com essas grandes empresas transnacionais. Então, o nosso cenário... Acho que o que tem... Eu ainda nesse cenário, eu acho que é muito importante pensarmos em uma legislação que desse conta dessas lacunas. E que a gente pudesse, de um lado, responsabilizar empresas pelas violações que ocorrem, sim, na sua cadeia. Que seja até... Ou seja, trazer um pouco do que a gente perdeu com essa legislação de terceirização. Que a gente pudesse, de um lado, então, responsabilizá-las pelo que acontece, pelas violações que ocorrem. Tanto as violações trabalhistas como as socioambientais. Mas que nós pudéssemos também exigir uma maior transparência dessas super empresas, né? Isso seria, acho que até uma coisa que você coloca um alto patamar para todo mundo. E vai começando com as grandes empresas e descendo para médias, para as pequenas. Mas, justamente, se a gente tivesse mais transparência desses processos conduzidos por essas empresas. Processos de compra, processos de venda. Um controle maior dos seus fornecedores. Que a gente pudesse acompanhar de perto isso, com os setores mais sensíveis. Aliás, seria bom que fosse para todos os setores, né? Mas alguns setores são mais sensíveis que outros e geram pior que outros. Acho que seria um ganho enorme. Um ganho enorme para todos nós aqui no Brasil. Então, seria algo que a gente... Nesse momento que a gente está, eu gostaria que, mesmo nesse momento de tantas adversidades, nós encontrássemos esse caminho para a gente pensar como responsabilizar empresas grandes, transnacionais, operando no Brasil por violações de direitos humanos que ocorrem nas suas cadeias. E acho que, justamente por estarmos nesse momento de tantas adversidades, de tantos desafios, seria algo positivo. Porque, de fato, é justamente nesse momento em que essas violações vão cada vez aumentar mais, né? E que talvez as pessoas não estejam prestando tanta atenção nisso que está acontecendo, né? São tantas violações acontecendo ao mesmo tempo que esse poder dessas grandes empresas pode acabar passando despercebido. Mas nós somos vigilantes e não deixaremos isso acontecer. Então, eu vejo, assim, como uma oportunidade, Marcelo, da gente poder discutir esse tipo de legislação. Pode ser um modelo, assim, existem já alguns modelos fora do Brasil. Eu acho que a gente já tem algumas experiências interessantes nas legislações aqui no Brasil mesmo. Então, a gente já tem a lista suja, a gente já tem legislações ambientais, falta o componente da responsabilização, né? Ali a lista suja traz um pouco desse, né, o cadastro, traz um pouco já de um caminho interessante, que eu acho que serviu para inspirar outras legislações ao redor do mundo. Mas eu acho que a gente pode, então, dar esse segundo passo, que é encontrar um caminho que sirva para nós, com o nosso ordenamento jurídico, e pensar nessa, que seja devido à diligência em direitos humanos, que seja uma responsabilização de empresas pelo que ocorre nas suas cadeias, e pensando em empresas também no sentido amplo, ou seja, não só empresas de setores específicos, como também, talvez, instituições até financeiras, pensar nessas responsabilidades por tudo que ocorre nas cadeias. Então, eu acho que é o momento da gente discutir isso com mais seriedade, né? Do ponto de vista da responsabilização e de apontar também caminhos para vítimas e comunidades afetadas, de busca por justiça. Não, perfeito. E a gente está dando para trás aqui no Brasil, né? Mas outros países teram alguns passos interessantes, no sentido de moldar, né, novas legislações para afetar cadeias produtivas, na qual empresas, né, nacionais, no caso deles, façam parte, né? Enfim, tem legislações na França, na Inglaterra, a própria União Europeia está discutindo isso agora, nos Estados Unidos houve um aperfeiçoamento da legislação sobre trabalho escravo, não é? Na época do Obama ainda, que agora está sendo discutida e talvez aplicada, né? Mas, enfim, o que que, desses exemplos internacionais, o que que te inspira, o que que pode servir de referência para a gente? Acho que seria bom a gente pegar um pouquinho de cada uma, né? Mas, de fato, eu acho que o processo que ocorreu na França é interessante, a lei de, né, de dever de vigilância da França traz alguns referenciais interessantes, porque ela possibilita realmente, bom, ela pode ser lenta, porque ela vai possibilitar que a gente busque reparação, busque responsabilização, tem esses dois componentes, mas ela pode, talvez ela seja um pouco lenta, porque até você chegar realmente no sistema de justiça, você vai ter algum, algum, um tempo que é de diálogo, de, e que esse é um ponto que eu acho que pode ser um pouco frágil, talvez, para a gente, porque você entra em contato com a empresa e a gente faria, faz questionamento sobre o processo de vida de diligência dessa empresa. Então, eu acho que isso pode ser interessante, mas pode ser perigoso, né, quando, talvez, no nosso país, que a justiça já é lenta, que a gente já tem dificuldades, talvez a gente pudesse fazer um modelo um pouco distinto. Nos Estados Unidos, eles também estão retomando essas discussões, pensando em alguns outros modelos, não é, eles estão um pouco distantes desse modelo europeu, é um outro modelo que eles estão pensando, que tem mais a ver com o que funciona dentro dos Estados Unidos, ainda está sendo discutido, então a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar, mas pode ser que seja um modelo interessante, que pressione as empresas. Na Holanda, tem uma legislação também interessante, perdão, nos Países Baixos, né, agora é, nos Países Baixos, então tem uma legislação bem interessante também, que é essa ideia de devida diligência e combate ao trabalho infantil. Então, ela junta esses dois componentes e eu acho interessante porque é um componente que eu acho que tem bastante, mobiliza as pessoas, né, então é um tema que mobiliza e acho que isso é mais fácil da gente implementar uma legislação com um tema mais específico. E no âmbito da União Europeia, inclusive, nós temos participado desses processos de consulta, tem-se pensado uma legislação de devida diligência para a União Europeia inteira e pensando em uma legislação que traga também, tem alguns mecanismos sendo pensados para ela que tenham, que reconheçam a necessidade da responsabilização, de algum tipo de sanção. Então, acho que se isso ocorrer de fato, pode ser algo que nos ajude a pensar também num modelo que funcione para a gente. E tem alguns países que não adotaram legislações, assim, então, que tem um canal já de responsabilização, mas que focaram mais no lado da transparência, que é a legislação da Inglaterra, de UK Modern Slavery Act, e também da Austrália, que também é um pouco nessa linha da transparência, exige que as empresas publiquem relatórios sobre os seus fornecedores, sobre os seus processos de devida diligência, mas essas legislações até passaram por algumas revisões, porque elas eram insuficientes, né? Então, nos primeiros relatórios que foram publicados já faz algum tempo na Inglaterra, então se percebeu que mesmo as grandes empresas, elas publicavam relatórios muitas vezes incompletos, ou que a gente pode um pouco achar que era só uma maquiagem ali, e que é mais pela reputação do que de fato pela responsabilidade que elas teriam sobre as suas cadeias de fato. Então, assim, tem muitos modelos, eu acho que ainda não há um modelo perfeito, e eu gostaria, tem alguns componentes que eu acho que seriam interessantes da gente trazer para uma legislação brasileira que talvez nos fortaleçam. Então, por exemplo, que a gente conseguisse que o ônus da prova ficasse, por exemplo, com as empresas, isso seria uma coisa bem interessante, que a gente pensasse vários tipos de sanção, então, sanções que poderiam ser administrativas, criminais, outros tipos de sanção, né, pecuniárias. Assim, há muitas possibilidades, e eu acho que um pouquinho do que aconteceu em outros países, a gente poderia adotar. Eu só tenho medo que a gente entre, por exemplo, a desilogiação francesa é tão boa, mas ela pode ser muito demorada, e pensando no tempo das vítimas, no tempo das comunidades afetadas, será que isso, no modelo brasileiro, também não seria muito demorado? Então, como a gente consegue, acho que o nosso desafio é pensar algo para o nosso ordenamento jurídico, para a nossa história, para o nosso tipo de relações com essas empresas e com esses países que contemplassem essas dificuldades todas. Mas nós somos muito criativos, tenho certeza que a gente vai encontrar esse caminho. Legal. Um pouco nesse caminho. Ótimo, Júlia. Obrigado, viu, pela entrevista, pela aula que você deu hoje sobre esse tema. Eu não. Até a próxima. Até a próxima, Marcel. Obrigada. Valeu. Já passou da hora.